As seguidoras, não é isso? E muitas não têm acesso ao medicamento. E eu, quando fiquei grávida, me davam os coqueteles das grávidas. Aqueles coqueteles das que não estão grávidas, eu juntava, guardava, guardava, guardava. Levei ainda, tenho aí um instante. Tenho aí um instante e ninguém pode me dizer que não levei muito o meu, eu que sei se dou nem quem se bebo quantos. Eu ia final player também, amor. Quem? Eu? Quem é? É mais ou menos por aí. Agora a saga continua. Com novas técnicas. Daqui a boca do voo ao ginásio. Esse tipo é um papelito do governo. Nem pensar, bem. A massagem do mercado indireitou bem. Sim, mas eu vou fazer também outras massagens, porque é com máquina. Ahm... Nem pensaram, nem pensaram, nem pensaram. Pensaram. Apenas comida. Não, nem pensaram. Não, nem pensaram. Nem pensaram. E existem pessoas do governo que eu tenho muito carinho, não é isso? Que eu lembro com muito carinho, mas nem pensaram. Hum... O tempo que temos aqui, então não ficamos... Aí, ó... Neto, massagem não se faz com aquela máquina. Isso mesmo é só o drabício. Os caras não vão desaparecer mesmo com as mãos e paus de madeira. Mas o que é que tu entendes por uma massagem vibracional, não é isso? Com laser. A madeira ajuda, a mão ajuda, mas a máquina é importante. Porque aquilo fica a vibrar e a espalhar o laser. E o laser faz o quê? Dissolve. Porque o laser é tipo um... Eles são, parecem raios solares. E isso, como é uma gordura, tem que ficar espalhada a sua vaca. Ou como não tens visa para comprar massagem, só achas que a tua mão resolve. Você não vê que o rabo dessas fica bem rijo? A Anete, em Luanda, rochou, ninguém lhe queria. Bebê, tanto é que eu rochei que tu estás aqui a me assistir, sua suja. Sai daqui, invejosa. Nos querem vir embaixo? Esqueceram que eu vim de baixo? Eu nunca posso ficar embaixo, porque eu vim de baixo. Sua suja. Tanto é que eu rochei que tu estás aqui a me assistir, vaca. Sai daqui, foi bloqueada. Olha, e todas as festas que eu fui cantar, me pagaram. Todos os encontros que eu fui, me pagaram. E todas as festas que eu fui cantar, encheram. Tanto em Luanda, como na província. No Ambo, encheu. Em Benguela, encheu. No Casangamemula, no Esfundo, encheu. Mas onde que eu fui? Na televisão que eu fui. Todos com o províncio que eu fui, teve audiência e me pagaram. Não, bebê, eu aqui não quero a vossa confiança, mas de favore. Suja de merda. Sua suja de merda. Bloque na bitch, porque já que eu sou uma roçosa, não pode estar aqui. E você tem que implorar para me assistir. Tem que tirar um fake para me assistir. E, Nete, quero tirar foto, olha. Cobro. Já estou a cobrar. Já estou a cobrar de novo. Ah, Nete, quero vir te visitar. Cobro. Ah, Nete, eu quero vir falar contigo. Eu cobro. Little bitch. Invejosa. E isso de Rochê não, Rochê não me deu, sabe por quê? Eu nunca era famosa, besta. Nunca era. Então, se eu vim de baixo, volto para baixo, é o normal. Porque nós todos vamos voltar mesmo para baixo da terra. Suja da pele. E aí, é o número, então, do teu namorado. Não, eu falei com ele nesse telefone, né? O meu telefone está sem carga aqui. Estou a carregar porque vou ao ginásio e estou na live. Money, little bitch. Vamos cobrar todos vocês. Vamos cobrar todos. Falar comigo, dinheiro. Tirar foto comigo, dinheiro. Conversar comigo, dinheiro. Me fuder, ser meu marido, dinheiro. Ser meu amante, dinheiro. Tudo é dinheiro. Ser meu fã, dinheiro. É uma suja. Ah, é uma rochosa, mas está aqui. Essa hora assisti. Essa hora não podia estar a dormir. Nete, eu não, por favor. Por uma, todas pagam. E aí, querem ir de favore? Vão para a igreja da pastora Glória. Por uma, todas pagam. Já estragou, já estragou tudo. Mesmo aqui nos Estados Unidos, vou lhes cobrar todos. Vou atrás do moço direito. 2023, só cobramos, só rasparem. Todo o nosso dinheiro. Quero o meu dinheiro. Minha, minha, meu, minha indenização. Quero ver se o moço foi preso. Todas as pessoas que me devem. Em Angola, igualmente. Não preciso da vossa confiança. Dinheiro, dinheiro. Nhoco, nhoco. Aqui ninguém vai mudar por vocês. Se tivermos que mudar, vamos mudar por Deus. Ah, não, Nete. Tens que mudar, ter esse comportamento. Para Hollywood, para fazer filme. Ah, desmaiei. Ah. Com vocês. Suas salafraias. Seus salafraios. Sou mudo por Deus. Ou se tivermos que fazer uma encenação. Vá, conas. E aí, a libera então o número do teu namorado. Vou pagar. Como é assim que o número do meu namorado tuca? Eu te parto a cona. Te parto a cona. No meu preto não. No meu homem não. Meu irmão, eu não gosto dessas confessas, bebê. Isso mora bem coiso. Bem psicopata, bebê. Bem saico. Como assim que é esse o número do meu homem? Nem mais fácil você me falar que é esse o número do pescoço do ou do. Ou do beca pau do, do pejota. Do meu homem. Do meu preto. Parto a cona, sua quengona. É mais ou menos por aí. Tenho que ir pro ginásio daqui a pouco. Uhum. Bem quengona. No marido da outra. É mais ou menos por aí. Anisha te cortou água e luz. Eu já não tenho nenhuma relação com a Anisha. Anisha, devido ao incidente da tentativa de envenenamento no restaurante da amiga dela. Ela foi muita falsa comigo e maldosa. Pelo dinheiro, elas são capazes de tudo. A Anisha recebeu ordens da Tizé dos Santos para me eliminarem. Com um veneno. Só que sem saber que eu sou unzinga. Eu tenho terceiro olho. O veneno não consumiu-me. Porque a minha mãe estava aí preparada. E tinha o antiveneno e a pedra do lítio. Dentro de casa. E aquilo neutralizou todo o veneno. Só comecei a cagar. Das 19h até as 3h da manhã. Zequinha. Na vida real, todas são muito boas. Não preciso, bebê. Parceria sempre vou ter. Eu não tenho medo de perder parceria. Sabe por quê? Porque eu não vivo. Só de parceria. Eu não vivo de parcerias. As parcerias entram na minha vida em 2020. Eu vivo desde quando? Desde que me nasceram. Eu não tenho medo de perder parceria. E a Anisha pareceu ser uma boa pessoa comigo. Mas a Anisha foi seduzida pelo dinheiro. Pelo euro. Le mandaram euros. Aquela gorda. Horrorosa. Da dona. Dos detalhes de luxo. Cara tipo javalin preto. Gorda sem estética. Eu sou gorda, mas aquela é uma gorda bruxa. E o dinheiro que eles pagaram. Elas ainda me pagaram em euro. Eu toda feliz porra. Estava me pagar em euro. Essas bichas. Estava cansada só de receber 300 mil. Quase 200 mil. 500 mil. Esses cachetes. De quase a burro. Afinal de contas. Estava me metendo na boca do leão. Ainda me pagaram em euro. Mana. E depois quando me meteram veneno. Está a ver com a anua? Uma pessoa sabe que você já vai morrer. Mana. Vai já para casa. Porque amanhã vai viajar. Não fica muito na rua. Como quem diz. Vai para casa para morrer. Porque se eu ficasse na rua. Podia aparecer uma ajuda. Não há. Como ficaste a saber? Fiquei a saber. Porque. A minha vida começou a ir embora. A minha vida começou a sair do corpo. Minha barriga doía muito. E eu sentia a minha cabeça quente. Transpirava. 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 E a Vique falava. Vamos lhe levar no hospital. Eu disse não. Vão acabar de me matar no hospital. Me levam na minha mãe. Levaram até na casa da minha mãe. Minha mãe disse. Não tem o que já? Minha mãe já sabia logo. Eu só disse. Cuida da minha filha. Cuida da minha filha. Fui num restaurante. Me envenenaram. Minha mãe disse. Tando que de angondo. E de angondo é o lítio. Lítio é uma pedra. Que os brancos tiram ainda a nossa terra. Também metem aqui nos comprimidos dele. Tando lítio. Antiveneno. Pegou aqueles coisas dos quantos. Pegou o lítio. Pisou. 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 Mete na água. Bebe. Eu já nem tava conseguindo sentar nem deitar. Eu tô deitada. Mas eu tô assim. Ela tá me dá. Eu não tô conseguindo. Mas ela me mete assim. Logo. Pessoal. Logo que eu tomei aquilo. Juro. Pelos meus filhos. Que morrem hoje. Que os meus filhos morrem hoje. Juro pelos meus filhos. Logo que eu bebi aquilo. Aquilo não foi nem três minutos. Comecei a vomitar. E a cagar. Eu vomitava uma coisa. Saia coisas amarelas. Verde. E eu cagava tudo. Tudo bem preto. Minha mãe disse. Olha. É veneno. É veneno. Porque quando você toma o Guidiangondo. Com antiveneno. Se não tem veneno no corpo. Sem intoxicação. E dor do estômago. Tu não vomitas assim. Não. Comi no palanca. Comi no se aonde. Nunca. Eu não sou de intoxicação. Intoxicação não faz isso. E não vomitas aquilo que eu estava a vomitar. E a. Eu comecei a vomitar às 19. Das 19 até às 3 da manhã. Vomitava. Cagava. Vomitava. Cagava. Minha mãe teve que trazer o balde. Porque eu fui na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe. Minha mãe teve que trazer o balde onde eu estava. Porque eu vomitava. Cagava. Vomitava. Cagava. 3 da manhã. Eu fiquei. Devias ter lhe dado porrada. Sim, é verdade. Eu sou. Não. Quando você toma guidiangondo. E não tem veneno. Você não vomita. Não caga assim. Simplesmente aquilo pausa. Porque ali. É o lítio. É isso que metem nesse medicamento daqui. É uma. Coisa tipo. É pedra. Eu mastigo. Porque vocês estavam me perguntando. Isso é droga. Eu antes de ir numa festa. Aquilo. Eu estou bem betão. HDA betão, bebê. HDA betão. E o Espírito Santo. Deus. Fiquei bem magra no dia seguinte. Moças. Eu não sou uma pessoa santa. E eu sei que eu tenho vos apoquentado muito. Mas eu digo sempre. Aquele. Que deseja a morte do outro. Com sucesso. Também morrerá. É inútil. E aquele que planeja a morte do outro. Vai morrer primeiro. Que aquele que você desejou a morte. E há. E eu digo sempre. Eu não desejo a vossa morte. Nincha. E aquela gorda. Asquerosa. Cara de. Javalin preto. Não desejo a vossa morte. Mas. Vocês vão conhecer a ira de Deus. Vocês vão perder alguém. Nas vossas vidas. E vocês vão entender que a morte não dói no morto. A morte dói naqueles que ficam. E há. Pelo dinheiro. Eles pagaram em euros. Eles deram 50 ou 100 mil euros. E há. E a Nincha. Quando deu conta que eu acordei viva. Olha. A tal moça. A tal dona do restaurante. Porque ela pensou. A Nete morreu. Hoje à noite. Aquilo era tiro na queda. Quando ela. De manhã eu acordo. As minhas vistas todas espalhadas. Eu a vos contar. Vocês a rirem. Bue. Ela dá conta. A Nete não morreu. E eu começo a falar. É veneno. Não quero. Não quero acusar ninguém. Ela vai no WhatsApp. A gorda. Feia. Aquela podre de merda. Alô, mana. Tudo bem? Eu olhei a mensagem dela. Da hipocrisia. Uhum. Até não sei o nome dela. E ela bem força comigo. Vou te ajudar a decorar tua boutique. Não sei o que. Pelo dinheiro. É o assinete. Você me dá dinheiro pra matar alguém. Pra fatigar alguém. Eu vou te receber o teu dinheiro. Eu recebo o teu dinheiro. Olha, Nete. Mata essa pessoa. Tá bom. Vou matar. Eu vou analisar. Eu vou matar essa Joana. Joana matou quem da minha casa? A Joana matou quem da casa dele? Ninguém. É uma gorda. Horrorosa. Que não sei o nome dela. E a. Epa. Joana. A Maria disse pra te matar. Dá-te, tarixu. Dá-te, tarixu. Dá-te, tarixu. Até me deram lá esses cem mil. Toma ainda dez mil. Leva pro saldo. Eu vou fazer isso. Porque aqui ninguém vai ficar vivo. A mensagem da nicha. É ligar. A nicha ligava. Ligava. É o que, Nete? Vamos conversar. Vamos conversar. Eu disse não. 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 Chefe dela é a dizer. O nome de Jesus tem poder. E eu tenho muito testemunho pra dar. É horrível. E nunca mais vou chorar pra ninguém aqui na internet. Eu vou chorar pra Deus um dia. Mas eu não vou me conseguir. Não vou me conseguir. Ou parte. Ou racha. Ya. Ou parte. Ou racha. Se calhar ele é inocente. Mas analisa quem é a nicha. A nicha é amiga da Tizê. A gorda é besta da nicha. Você acha que a gorda tava fazendo alguma coisa que a nicha não sabe? Você assim acha mesmo que eu tô a fazer uma coisa contra alguém? A Vicky não vai saber? Não. É o dinheiro. É o dinheiro. Tem que ter limites. Todos temos um preço, né? Mas é o preço de matar alguém, não. Preço de matar alguém, não. Epa, Nete. Toma esse dinheiro. Vamos fazer essa cavação. Epa, Nete. Então você saputiz. Eu tenho o meu preço. Matar alguém. Matar alguém. Matar alguém. Não. Ainda mais por dinheiro. Ya. Eu sou capaz de matar alguém neste momento. Para defender a minha prola. Para defender a minha cru. Para defender os meus filhos. Para defender a minha mãe. Para defender os meus irmãos. Para defender os meus sobrinhos. Para defender aqueles que estão comigo. Eu sou capaz de matar. E de morrer. Agora, matar. Porque tem rixa. Não. Eu mato pelos meus. E eu morro pelos meus. Agora, matar porque ele pagaram. Porque cavou. Porque fez. Não. Covarde. Golpes baixos. Golpes falsos. Parece. A peruca da Squango. Não. Você sabe que a Nete está da cabeçada. A Nete está da cabeçada. Por quê? Mostra a cara. Mostra a chipala. Apareça. Está a entender? Aquilo foi um colio. Um colio bem organizado. Após. O veneno não ter fracassado. Vem a ligação da família do Nagrelha. Sabiam que quando não conseguem te manipular. Vão manipular. Os manipulados contra você. Quando não conseguirem te matar. Vão manipular pessoas. Para matarem você. Foi o que aconteceu. Alguém liga-me da família do Nagrelha. O meu bom. Além da fofoca. É que eu gosto de provas. Eu gravo. Como a boca é muito da minga. A emoção me mata. Eu dou aquela notícia do Nagrelha. O povo fica revoltado. Mas aquilo. Foi tudo bem planificado. Vamos meter a manipulação. Vamos meter a ira. Do povo. Contra a net. Porque a net é o povo. O Nagrelha era o povo. Mas eu orei. Orei sem cessar. E Deus me mostrou. Deus me disse. Não temas. Vai para Angola. E quando você chegar. O primeiro que atira a primeira pedra. Vai sucumbir. A emoção é que me matou só. Mas vocês acham que alguém vai ligar. Três dias de morto. É família de alguém. Numa fofoqueira mundial. O que me salvou foi aquele áudio. E que eu vim das ruas. A tropa me conhece. Eu tenho a minha tropa. A minha tropa conhece a tropa do Nagrelha. E eu fui cantar no kazenga. No tanque. Zero hora. Fumar uma lhamba. Minha conta. Você me meti por Nagrelha. Está entendendo? Está vendo? Só que vocês queriam que me matassem. Por quê? Aquilo se acontecesse uma chacina. Do tipo. É por causa do Nagrelha. Quem ia ficar feliz? Os beneficiários não iam ser os fãs do Nagrelha. Aquilo não ia beneficiar a família do Nagrelha. Quem ia ficar feliz? O sistema. Olha. Calamos a boca dela. Mas não é nós que lhe calamos. Quando você não consegue pegar a arma. E matar alguém. Você usa alguém. Para matar. Está a entender? E é a outra manipulação que queriam fazer. Que eu dei conta. Nesses dias mesmo que eu estava em Angola. Queriam vir mais com umas histórias. Eu disse não. Eu falo o que eu quero falar. Eu falo o que eu quero falar quando eu quero falar. Eu não sou boca de aluguel. Neto e Naná era o único. Eu nem gosto quando me comparam com ele. Ele tinha a luz dele. Ele tinha a estrela dele. E como sabes que foi a dizer? Bebe eu sou bófia. Eu dormi com bófias. Eu dormi com homens da contra-inteligência. Da Angola. Do mundo até. Eu sou bófia. Eu vim das matas. Está a entender? Se fosse os marimbondos eu ia falar os marimbondos. Não eram os marimbondos. Foi a puta da Tizé. Conectam tudo. Eu disse uau. Quando não conseguirem te manipular, vão manipular o mundo contra ti. E aqueceu bem mal. E aqueceu bem mal. Neto, tens que ter mesmo muito cuidado. Comer à toa, por onde vais. Nem abandonar a bebida. Não importa se for água. Tá bom. Tá bom. Muito obrigada pelo conselho. Uhum. Ela antes de viajar falou sobre isso. Não, eu falo sobre isso. Eu falo. Mas, simplesmente que tipo, Tu avus dá do manganza. Aleixade do bó. Tá matado. Bó. Mas isso é mesmo uma puta. Bó de cérebro assim. Tu também comes tudo em qualquer lado sem higiene. Obrigada pelo conselho, meu amor. Mas era uma parceria, né? E eu pensei que estava entre os meus. Eu pensei que estava entre os meus. A gorda é a Petra. Não, não é a Petra. Filha alheia. A Petra não. A Petra é sua amiga da Tizé. É uma amiga fiel. Mas Petra não. É uma gorda que tem lá um restaurante. Você tem detalhes do luxo. Do não sei se da onde. Uma gorda feia. Asquerosa. Horrorosa. Cuidado com as amigas. Por isso é que eu quero pessoas falsas fora da minha vida. Uma mentira contamina várias verdades. Você me mente uma vez. Te dão 10 milhões de dólares. Te dão 100 mil dólares. Não vais meter um veneno na net. Mas você anda comigo. Então, acesso restrito. Não é? Na minha vida. Poucos. Ando com poucos. Melhor sozinha até. Hoje em dia eu prefiro estar sozinha. Com as minhas irmãs. E é. Do que? Parceria. Vó. Vó. Está a entender? E aí? Vó. E aí? Vó.